Aí galera que curte engenharia clínica, estamos fazendo mais uma questão e estamos trazendo hoje, estou com o engenheiro Samuel Barros, engenheiro biomédico de Aracaju e nós estamos fazendo essa playlist aí para tratar dos concursos públicos e a questão de agora e autoclave, né Samuel? Exatamente. Como é que é essa questão? Vou anunciar da seguinte forma, em um autoclave horizontal, grande, que possui CLP, mas não possui transdutores de pressão. Usualmente o controle da pressão da câmara externa é realizado por alternativa A, termostato? O que é que tem a dizer? O termostato, na verdade, ele liga e desliga. Se você tivesse que usar um termostato bacana, onde atingindo a temperatura na câmara externa, você quisesse cortar, você poderia usar um termostato. Lembrar que, com a ação de Clapeyron, PV igual a NRT, ou seja, pressão é diretamente proporcional à temperatura, então você poderia também usar um termostato ali para fazer esse controle. Não é o que se usa, mas... Alternativa B, pressostato? O pressostato a gente usou muito no passado, não só para controlar a pressão e a temperatura da câmara externa, como na câmara interna. Só para lembrar, você gera o vapor, acumula ele na câmara externa, e depois você passa esse vapor para a câmara interna. Então, o pressostato também seria um potencial, vamos dizer, sedimento orgânico de máquinas, que poderia ser usado para fazer esse comando. Alternativa C, sensor de temperatura? Então, essa também poderia ser uma resposta, porque hoje as autoclaves modernas, elas têm não só o transdutor de temperatura, como o transdutor de pressão. E você pode escolher no CLP, no menu de operação, se você vai querer ciclar, controlar o ciclo, controlando a pressão, que é estática e é igual em todas as direções, ou pela temperatura, que não necessariamente ela é homogênea em toda a câmara. Lógico que a câmara não é muito grande, você acaba homogeneizando a temperatura. Então, você pode escolher um ou outro para controlar a pressão da câmara externa, no caso que ele está propondo. Alternativa D, temporizador? O temporizador, a menos que você tivesse um processo super preciso, que você tivesse controle do volume, temperatura inicial, final, você poderia até medir o tempo que demora para atingir aquela temperatura, mas seria uma coisa muito louca, muito mais difícil de você controlar, muito mais difícil. De você ter exatidão ali, repetibilidade, tem algumas variáveis que tornaria mais difícil. Então, a resposta aí fica em dúvida. O que foi colocado, o que foi sugerido é que o pressostato seria a resposta, mas pelo que a gente comentou aqui, há controvérsias. Então, é importante você, que você está bem conceituado, se você acha que a pergunta não foi bem feita, não deixa de exercer o seu poder de questionar a pergunta e tentar mudar a situação da pontuação. E a alternativa é a impedância? A impedância ficou muito gerada. A gente tem impedância acústica, impedância elétrica, tem um monte de impedâncias. Sonora. Sonora. Enfim, e a gente ficou muito genérico isso aí, com certeza. Acho que é uma das... Essa é do temporizador, eu tiraria, né? E aí ficaria o... Pressostato e sensor temperatura. É, o termostato também, você deve dar uma... Porque se temperatura e pressão são proporcionais, você poderia utilizar ele também, né? Não é o comum. O que é comum hoje é você usar nas modernas temperatura, transdutor de temperatura ou transdutor de pressão, para controlar o ciclo ou para assustar. Então, é isso aí. Valeu. Obrigado aí pela sua atenção e até o próximo vídeo. É isso aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau.